muitas vezes expressará um ou outro, uma das energias é deixada de fora, isso é uma das questões do quincúncio, né? Então ela separa na cabeça dela alguma questão, mas fica repetindo, fala não, isso aí eu não tenho que me preocupar, não é um problema meu, esse incômodo aí no setor da casa 6 não tem nada a ver comigo, mas fica se repetindo, né? Ou então ela acha que aquilo vem de fora, né? Ou então ela somatiza, porque a tendência da gente, quando a gente não reconhece alguma coisa no plano psíquico, é de trazer para o corpo e de trazer mais ansiedade, tá? Então é aquele incômodo, né? Fica um sinal de alerta, com o quincúncio é bastante intenso, mas a gente não traz para a mente, consciente, né?